A educação sobe ao palco para contar como é a vida dos professores dentro e fora das escolas. Vir para o teatro e contar também essa história, passar para outras pessoas, que não são os alunos, quem está na sala de aula é o professor e o aluno. Contar para outras pessoas o que é aquilo que acontece na sala de aula, acho que é muito enriquecedor. Na peça diários, professores de escolas públicas paulistas relatam sua rotina, suas memórias, conflitos e inquietações duas vezes por semana no Teatro Escola São Paulo. A gente perguntava com quem ela morava. A gente trouxe cada um as suas reflexões, as suas vivências nas escolas, as suas dúvidas como professores e a gente está tentando transformar isso num produto artístico. A nossa ideia era que a partir das trajetórias de vida a gente pudesse criar um discurso sobre educação. A gente se propôs a fazer em três meses, a gente foi procurar os professores, alguns que a gente já tinha contato, muitos desistiram por falta de horários mesmo, falta de agenda. E esse grupo que ficou foi um grupo muito especial. A gente lançou mão do financiamento coletivo através do site Catarse, onde a gente apresentou a proposta, essa proposta artística e também relacionada à educação e conseguimos financiamento informal e colaboracional de várias pessoas. A peça tem cenas ensaiadas e outras improvisadas. A cada espetáculo, o público tem a oportunidade de acompanhar histórias diferentes. O que emociona, eu acho, nessa peça, para mim, é que ela sai do lugar comum para ir para um lugar muito sutil, para uma questão muito humana, de medo, de vergonha, de dificuldade. A minha cena é uma cena coletiva. Remete a uma situação muito corriqueira na sala de aula, que é quando o professor precisa falar alguma coisa e os alunos são muito maior número e não querem ouvir. A gente começou resgatando as memórias, assim. Foi resgatando desde... Tanto que na peça eu mostro minhas fotos, desde que eu sou criança e tal. E conto um pouco da minha história, porque eu entrei muito tarde, assim, na educação, né? A primeira temporada da peça diários está no fim. A Escola São Paulo de Teatro fica na Avenida Rangel Pestana, 2401, no bairro do Brás.